Acabou, família! Acabou! Ai, eu vou salvar! Vai lá, vai ali! Não sei, gente! Não sei! Não! Fica a salva ali, vai! Hôhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho increíble. Uelah! É me Generosa. Se 상unda já está fácil. Fica a salva ali! Cora베ires. Aham! Vamos lá! Woo! Vamos lá! Woo! Aham! Oh! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente pega. Mas hoje foi meio rápido, hein? Hoje tá foda esse negócio. É calor! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Adorei passar essa noite com vocês. Foi ótimo. Eu também! Eu também! Vocês estão me vendo bem aqui. Estão tratando bem vocês. Depois fala comigo. Eu quero comigo! Eu quero! Bora lá. Um, dois, três. Eu quero! 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 O que devo! É calor! Eu quero! Tchau! Eu quero! Tchau! 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 E a Eu faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor Não foi por querer Nunca tive a intenção de me machucar Porque eu faço é de rosas De rosas, de rosas Banhadas de bilhete Me deixam nervosa De rosas, de rosas De rosas Minhas vidas são de risco Mas sempre são rosas Valeu, galera, boa noite, hein? Aplausos Opa! Opa! É! Que te espero de traços abertos Se você caminha Minha amiga Então por um fogo Ameiço e embora Se diz que prefere Quem sabe Queria tanto Mudar sua vida Mas você não sabe Se vai por mim Eu tenho coragem Já tô de saída Você diz que é pouco Porque pra mim não é bombagem Não Levanta, levanta, vem! Opa! 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 Sububbiado